Eco-Security Ramoto com a Autoridade do Município, Likisa, distribui fogão poupa-energia para a comunidade Irasuco-Lukulai, Município, Likisa. Gerente Eco-Security Timor-Leste Celestino Simenes Baerteteli explica Programa Idané atua ajuda o Estado no ajuda a comunidade onde contribui para mitigação, impacto para mudança climática e a Timor-Leste no contribui a dia a saúde o Macain no conserva ambiente. Idané atua a iniciativa Ida, onde ajuda o Estado e a comunidade e a parte rua, primeiro, contribui a dia a saúde o Macain segundo, contribui a ajuda, conserva o ambiente para o consumo de Aissuru, o Macain, o Macain, o Macain com certeza se apoia a conservação e tem a dar. Para o Tecelo Coordenador Autoridade Nacional Designada Virgílio Maria de Carvalho Hatete benefício do Fugão poupa-energia se reduz o problema TCI e Herbíro não reduz a Aissuar, não é? foi impacto para a saúde e a comunidade. Virgílio Maria de Carvalho Hatete reduz o problema TCI e Herbíro, não é? foi um Aissuru, não é? começa o Fugão na presença e reduz o problema já não é? ou não, atua a bela foi impacto para a comunidade não é menos a sua área, não é? Administrador Municipio Likissá, Pedro Paulo Gomes agradece a presença na iniciativa Eco Security onde distribui fogão poupa-energia para a comunidade no uso para a comunidade na Bela TCI no sul no Rayar Bíro ou destraga ambiente a organização agradece na presença na FAT e na FAT tem a corroboração para pelo menos e também muda e tenha comidade para utilização tecnologia moderna para também e também reduz o ambiente e não haver estragos beneficiário do programa distribuição fogão poupa-energia e açúcar no Lúcio na fase da Ruluc composto do Sicef e Família dos Ida Limanulo Resinem antes Eco Security distribuiu fogão para a comunidade e açúcar no suco guiso total beneficiário dos TCI o Resin o Silekissá Délcio Jesus para a RTT do Silekissá